Olá Aroldo, olá amigos telespectadores do programa Direto ao Ponto. Mais uma vez vamos estar ressaltando a importância de estarmos atentos ao momento que se aproxima do ano de 2022. Porque já estamos em novembro, dezembro, um período onde as pessoas se preparam para viajarem. Principalmente quem tem filhos na escola e aguarda o período das férias para poder, então, ter oportunidade de se deslocar ao outro local juntamente com a família. Eu estou falando isso por quê? Porque é o momento dos golpistas começarem a nova modalidade de golpe. Quais são? A venda de bilhetes aéreos em promoções através das redes sociais. Um caso já começou e já foi registrado na cidade de Porto Velho, uma senhora de 54 anos. Ao fazer o check-in na companhia aérea, ela foi informada que o nome dela não estava na lista. Ela, então, chamou a polícia militar que esteve ao local e, diante das informações, ela disse aos policiais que havia comprado, pelo valor de R$ 549,00, o bilhete que ela viu o anúncio nas redes sociais. Foi, então, que ela foi informada que, possivelmente, ela teria caído em um golpe. Então, foi registrada a ocorrência e a polícia vai investigar para tentar, então, saber quem é a quadrilha que está aplicando esse tipo de golpe. Então, fica aqui as nossas informações. Vira e volta, estamos aí mencionando a respeito de golpes, mas por se tratar de novembro e dezembro, que é final de ano e começo de ano, que as famílias estão se preparando para viajarem, que elas possam estar atentas, porque, às vezes, vê uma vantagem em um anúncio nas redes sociais, mas não percebe que pode estar caindo em um golpe. Então, esta é a nova modalidade de golpe que está sendo aplicada neste final de ano.